Bom dia a você! Graças a Deus, por bondade divina, deitamos e levantamos. E até aqui tem nos ajudado, Senhor. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu companheirismo. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te favorecer. Que o Senhor venha te conceder um dia feliz, um dia abençoado. Que o Senhor venha abençoar o trabalho das tuas mãos. E que você, aleluias, venha prosperar em tudo aquilo que você tocar as tuas mãos. Em tudo aquilo que você for fazer, que você venha ser abençoado por Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Existe algo que tem te atrapalhado, que tem travado a sua vida e bloqueado os seus caminhos. Deus, você sabe disso, porque você tem sentido na pele. Você tem sentido na pele os bloqueios da vida, as amarras que essa vida nos traz. E eu quero dizer para você que o Senhor, teu Deus, ele vai passar na tua frente. E vai lançar por terra todo esse mal. O inimigo que se levanta contra a sua vida, vai cair. Eu quero profetizar sobre a tua vida, homem de fé, mulher de fé, um dia de boas notícias, em nome de Jesus. Amém? Antes de entregar para você a palavra do dia, antes de fazer a oração do dia de hoje, para Deus abençoar o nosso dia. Eu peço para você estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele. Depois vai aparecer aí para você o sininho de notificações. Clique nesse sininho. Depois três opções de sininho. Vá na primeira de cima e clique em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você em primeira mão. Amém? E se você sentir no seu coração, aqui abaixo tem a opção de comentários. Deixe o seu nome nos comentários para a oração. Eu estarei incluindo a tua vida em minhas humildes orações. Amém? Eu sou o Bispo Ederson. Você está aqui comigo no canal Chubiscando a Doutrina. Todos os dias, às cinco da manhã, a gente tem aqui a oração do dia para te abençoar. Amém? A palavra que Deus me entregou para esse dia de hoje está aqui em Isaías 45, verso de número 2. Diz assim. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferroios de ferro. Deus, nesse dia, chama você pelo seu nome. Ele quer revelar a ti os seus tesouros das escuralidades e as suas riquezas encobertas. Deus quer conceder a você dons espirituais. Armas espirituais. Para a destruição das fortalezas, das trevas, deste mundo tenebroso. Deus está dizendo aqui que ele vai passar na sua frente. Ele está dizendo que vai passar na sua frente. Vai endireitar os caminhos tortuosos. Vai despedaçar os ferroios de ferro e vai quebrar as portas de bronze. Para que, meu amigo, minha amiga? Para que cada um de vocês venham caminhar com facilidade e triunfante para a glória de Deus. Amém? O Senhor vai facilitar a sua caminhada na terra. O Senhor está lançando para o terra tudo aquilo que se chama impedimento. Só para você andar triunfante, prosperando em todos os teus caminhos. Eu quero profetizar sobre a tua vida, dizendo que a partir de hoje, através da oração da fé, da palavra profética, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, vai andar para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Então escreva aqui nos comentários, esta palavra é minha, no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, pela respiração. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de ser portadores da Tua Palavra. Ah, Senhor, como eu amo a Tua Palavra. Como é bom meditar na Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoe o dia desse homem, dessa mulher, desse pai de família e dessa mãe de família. Abençoe o dia de todos os empresários, comerciantes, trabalhadores, empreendedores. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que fazem comigo esta oração. Seja Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam. Sobre a vida de todos aqueles que invocam ao Senhor em verdade. Venha abençoando aos Teus filhos e filhas e estendas ao Deus eterno. Em favor de todos as Tuas mãos de ajuda. As Tuas mãos amparadoras. Verta o bálsamo e consola o aflito, oprimido, sobrecarregado. E dê a todos a paz. Dê a todos o alívio. Dê a todos o refrigério. Orianda, la baia. Meu Deus, passa na frente desse homem. Passa na frente dessa mulher, meu Deus. Passa na frente, meu Deus, de todos aqueles que buscam a Ti em verdade. Passa na frente de todos aqueles que clamam a Ti em verdade. Desbloqueia a vida desse homem e dessa mulher. Lança por terra os principados e potestades. Lança por terra tudo aquilo que causa impedimentos sobre as nossas vidas. E nos conceda a vitória, meu Deus. Nos conceda a vitória, meu Pai. Porque os nossos olhos estão postos em Ti. Rorí, calabastê. Orianda, la baia. Dê-nos auxílios. Porque vou é o socorro dos homens. E a Tua palavra diz e declara, meu Deus, que Tu és um socorro presente na hora e no momento da angústia. Venha socorrer o pobre, o necessitado, o órgão e a viúva. Visita a todos nas suas necessidades e dificuldades. Visita os Teus filhos e filhas e as tendas em favor de todos. A Tuas mãos auxiliadora e dai auxílio aos oprimidos, aos sobrecarregados. Conceda a todos a paz, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Percorra, neve andar a vossa. O Teu Espírito Santo da terra manifestando o recurso da graça. Dê a todos a paz, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Renova as forças de todos aqueles que buscam. De todos aqueles que clamam e invocam a Ti em verdade. Oh Senhor, oh Deus, que haja salvação. Que haja curas divinas e libertações. Seja a Tua bênção sobre todos aqueles que buscam a Ti em verdade, que clamam a Ti em verdade. Abençoa a vida espiritual de todos e manifesta sobre todos os dons do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa o nosso dia, o empresário, o comerciante, o empreendedor. Abençoa a todos aqueles que me ouvem. Concedendo a todos um bom, lindo, maravilhoso dia de milagres. De boas notícias no nome do Senhor Jesus. Seja a Tua paz, a Tua consolação. O Teu alívio e o Teu refrigério. Sobre a vida de todos aqueles que buscam. Sobre a vida de todos aqueles que invocam a Ti em verdade. Meu Pai, esta é a oração da fé, meu Deus, que nós fazemos a Ti nesse dia de hoje. Certo da bênção e da vitória que vem da Tua parte, meu Rei. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. O Senhor, teu Deus, Ele te escolheu para te conceder vitórias. Viva uma vida plena de devoção ao Senhor, teu Deus. E eu tenho certeza que se você assim fizer e manter fazendo isso na sua vida, sua vida vai mudar da água por dia. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Eu quero aqui estar lendo um versículo para a sua meditação. Se encontra aqui em 2 Cronicas, capítulo 15, versículo de número 7, onde a Palavra de Deus diz assim. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Talvez hoje você não tenha visto e nem contemplado a recompensa do seu esforço. Mas olha, continue clamando e buscando a Deus, porque no futuro bem próximo, você vai contemplar a recompensa de Deus alcançando a tua vida, tua casa, tua família. Amém. Que Deus venha te abençoar e te favorecer. Antes de encerrar, vamos consagrar o copo com água. Meu Pai, eu consagro o copo com água, a peça de roupa. Consagro para curas divinas e libertações. Opera um grande milagre sobre a vida de todos. Eu apresento a ti o pedido de oração de todos, a causa de todos, a demanda de todos. E peço a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que invocam a ti em verdade. Dai a cada um de nós um bom dia, um lindo dia, um maravilhoso dia. E nos conceda testemunhos de milagres, boas notícias, no nome de Jesus. Faça isso, meu Pai, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em ti. No Senhor, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. No nome santo de Cristo Jesus, o nosso e sua ramachia, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pai nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Lembra-nos do mal, porque teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs de fé, eu quero agradecer a todos que orou comigo até aqui. Que o Senhor teu Deus venha te abençoar em tudo aquilo que você faz e realiza. Que os trabalhos das tuas mãos sejam plenamente abençoados por Deus, no nome de Jesus. Bom dia a você, paz e graça. até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.